Aqui no canal Prétis FC para falar da Copa Sul-Americana que começa os playoffs nesta terça-feira. Vou comentar, se Deus quiser, Corinthians e Universitário de Lima. Jogo na Nelquímica Arena. O Corinthians vai com seu time reserva, recheado de garotos, de alguns jogadores que não têm sido escalados pelo Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que pode dar certo, né? O Corinthians não está afim. Não é que não esteja afim. O Corinthians não está dando interesse para a Copa Sul-Americana porque tem a Copa do Brasil e no Brasileiro luta para não cair. Mas, se for avançando, daqui a pouco pode jogar com força máxima. O Corinthians, então, pega o Universitário de Lima. Primeiro jogo aqui. Segundo jogo em Lima na próxima terça-feira. Se passar, pega o News Old Boys da Argentina. Time chato. Time chato que fez uma primeira fase muito boa no grupo do Santos. Time chato. Treinado pelo Gabriel Heinze. Aí, do lado do Corinthians, tem Barcelona ou Estudiantes de La Plata. Barcelona ou de Goiáquil. Quem passar, pega o Goiás. E aí, a gente pode ter um Corinthians e Goiás lá na frente, nas quartas de final. É verdade. E o lado é complicado, porque os quatro bons brasileiros... O Goiás talvez seja o piorzinho, mas está bem na Sul-Americana. Porque embaixo tem Libertar e Tigre, que se enfrentam. Nessa primeira fase de playoffs. E quem passar, pega o Fortaleza. E também temos Colo-Colo e América Mineiro. A América joga hoje também. Lembrando que a América e o Corinthians jogam sábado pela Copa do Brasil, decidindo quem passa para a semifinal. Então, América e Colo-Colo hoje. Primeiro jogo na casa do Colo-Colo, lá no Chile. Decisão na casa do América. E quem passar, pega o Bragantino. Esse é o lado direito do chaveamento. O lado esquerdo, Sporting Cristal do Peru e MLS se enfrentam. Quem passar, pega o Defensa e Justiça da Argentina. Patronato e Botafogo. Botafogo joga amanhã. Primeiro jogo na Argentina, segundo jogo no Newton Santos. Quem passar, pega o Guarani do Paraguai. Botafogo tem possibilidade. Se Botafogo aqui, nesses confrontos, é favorito para chegar nas quartas de final, se estiver focado. Porque a Série A do Brasileiro está deixando o time realmente lá em cima e favoritas para ganhar o título. Então, todas as atenções podem se voltar em determinado momento para a Série A do Brasileiro. Hoje, o Botafogo abriu 10 pontos à frente de Grêmio e Flamengo. É uma vantagem considerável. Então, você pode dar um pouco de atenção para a Copa Sul-Americana. E fechando no lado esquerdo, embaixo. E um blence do Chile ao Dax italiano. Clássicos chilenos se enfrentam. Quem passar, pega o LDU de Quito. E aí, chegamos ao lado do São Paulo. Independente de Medellín versus São Lourenço da Argentina. Quem passar, pega o São Paulo. Mas vamos lá. Já fazendo uma projeção aqui de oitavas. De oitavas. Bem provável aqui, ó. Do lado direito. Estudiantes e Goiás. Corinthians e Newswood Boys. Dá para passar do universitário mesmo com o time alternativo. Embaixo, Fortaleza. E Libertar. E aí, eu vou acreditar no América. O América tem condição de passar pelo colo-colo. América e Bragantino. Jogo de oitavas. Aí, as oitavas estariam compostas do lado direito. Do lado esquerdo. Esporte em cristal e defesa e justiça. Botafogo e Guarani do Paraguai. E embaixo. Aldax italiano e LDU de Quito. E São Lourenço e São Paulo. Então, o caminho do São Paulo não parece ser tão fácil. Porque vai pegar o São Lourenço, que é favorito contra o Medellín. E se passar, pode pegar a LDU de Quito nas quartas de final. E numa possível semifinal, o Botafogo ou defesa e justiça. Mas o São Paulo, mais uma vez, tem chance, sim, de chegar lá na frente. Na disputa pelo título. Vendo os brasileiros aqui. Com esses confrontos possíveis. Eu imagino que, pelo menos, teremos um brasileiro. Se não dois, hein? Se não uma final brasileira na Copa Sul-Americana. Fortaleza muito bem. O Bragantino também. E os dois podem se enfrentar nas quartas de final. Então, imagina se a gente tiver uma quarta de final do lado direito aqui. Corinthians e Goiás. Fortaleza e Bragantino. Já teremos, pelo menos, um brasileiro classificado para a final. Copa Sul-Americana é importantíssima. Eu acho que o que o Corinthians tem feito de discurso... É um discurso ruim. Mas está botando jogadores aí que estão buscando espaço. E botando uma molecada para ganhar experiência. Ok. Passando do universitário. Aí, sim. Nas oitavas, eu acho que tem que botar o time principal. Por que não? Tem que dar jogo para os caras. Tem muita gente que tem jogado pouco. O próprio caso do Renato Augusto está relacionado para o jogo desta terça-feira. A Sul-Americana te dá uma vaga na fase de grupos a Libertadores. Dois jogos de final de Recopa Sul-Americana. Então, dinheiro e prestígio. Além, é claro, da Copa Interamericana agora. Da Copa... Parece que o nome é esse, né? Mas o campeão da Liga Europa vai enfrentar o campeão da Sul-Americana. Então, nós teremos aí o Independiente Del Valle enfrentando o Sevilha. Imagina só que coisa maravilhosa, né? Nós já teríamos brasileiros também jogando contra o campeão da Liga Europa. Eu acho que isso é fundamental. Aumenta o intercâmbio, já que os espaços para excursões hoje diminuíram bastante. E você faz esses confrontos também, que também dão dinheiro e dão prestígio internacional. É isso. Copa Sul-Americana começando com os playoffs. A gente vai acompanhar sempre de cima. Mas é bem provável que um... Um, eu acho que quase certo o brasileiro na final. Mas dois, bem provável pelo desenho do torneio neste momento. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.